Olá, Thais Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de treinar redação. Então se você já gostou desse assunto, já clica aqui para poder se inscrever no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e bora para o vídeo! A redação é uma etapa de muitos concursos públicos e é temida por muito concurseiro que às vezes não sabe escrever, fica com medo sem saber qual tema pode vir e isso tudo tende a prejudicar o desempenho, consequentemente afeta a classificação. Em alguns casos a redação pode ser eliminatória e sendo eliminatória, ela pode acabar com o seu sonho, mesmo se você for muito bem na prova objetiva. Além de ser eliminatória, ela ainda é classificatória. Isso quer dizer que se você for muito bem na objetiva, mas for de mediano para ruim dentro da sua prova de redação, você vai descer muitos lugares. Então a nota de redação é extremamente importante e essa nota pode sim te ajudar a subir e conseguir uma classificação melhor se você despender o tempo necessário para este estudo. A etapa da redação é negligenciada por muitos e só lá no dia da prova é que a pessoa vai ver como é que está. Mas na verdade não é assim. Assim como você estuda as matérias para a prova objetiva, você também precisa estudar a redação. E estudando redação, você vai ganhando confiança, adquirindo técnica para que assim quando chegue no dia da sua prova, você possa fazer uma excelente redação. Existem diversos tipos. Pode ser que venha redação com tema contemporâneo, pode ser que venha uma dissertação, pode ser que venha algo voltado para um corpo mais técnico, a depender do seu cargo e isso estará exposto lá no seu edital. Nem sempre vai vir de forma explícita qual é o tema e por isso é que você precisa estudar. São diversas frentes de trabalho. Eu aqui vou elencar três para que você estude melhor redação. Primeiramente, você precisa estudar estrutura. Qual é a estrutura de uma redação? Qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Qual é a estrutura de uma questão que vai virar aberta para você dissetar sobre um assunto específico? Qual é a estrutura de um estudo de caso? No seu edital já vai te falar qual é o seu objeto de escrita. E a partir daí, você tem que ter propriedade da estrutura. É um parágrafo de introdução? Dois a três de desenvolvimento e um de conclusão? É um texto corrido? Coloca título? Não coloca? Qual é o espaço do parágrafo? Você precisa ter essas definições mais conceituais em relação à estrutura para que assim você não perca pontos porque não seguiu a regra já posta para aquele tipo de redação que você fará. Dois. Você precisa estudar possíveis temas que podem cair na sua prova. Então, se a sua prova é de temas contemporâneos, faça o quê? Mais leitura de jornais, mais leitura de revistas. Esteja atento, antenado ao que está acontecendo à sua volta para que assim você identifique possíveis temas. Veja que quando a redação traz um tema contemporâneo, ele está sempre linkado com os temas das atualidades. Então, o que está aí mais em auge, mais em alta e esses temas têm realmente mais chance de ser cobrados. Para isso, é preciso que você estude esses conteúdos. Leia, entenda, para que você tenha argumentos, fatos e dados para expor na sua redação. Para que você saia do senso comum e comece a ganhar um pouco mais de corpo com argumentos, com fatos, com sua escrita mais validada. Terceiro ponto, o último, mas não menos importante, você precisa praticar. Então, você precisa pegar esses temas que eu falei aqui no tópico 2 e começar a escrever. Você já sabe a estrutura, está lá no 1, você já tem o tema, está no 2. Agora, no 3, você vai começar a praticar. Escreva, produza redações para que assim você vá percebendo hoje quais são as suas dificuldades e consiga trabalhar em cima delas para que você não descubra apenas no dia da prova. A ideia é que você treine, que você mapeie a sua escrita, que você comece a adquirir um ritmo legal por dois motivos. Primeiro, para que você possa realmente ir bem na sua redação, que ela tenha conteúdo, que ela tenha fatos, dados, argumentos válidos que vão para além do senso comum. E dois, ao mesmo tempo que você está aí treinando, você começa a amoldar o seu perfil enquanto concurseiro que faz redação. Então, você já identifica os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, quanto tempo você demora para fazer redação, que é extremamente importante que o seu tempo seja reduzido. Então, você facilita no momento do treino todas essas percepções e a partir daí você começa a traçar um plano de ação para que você melhore nos pontos que você identificou que não estão legais. Então, o vídeo de hoje foi para te mostrar que treinar redação é extremamente importante e ainda te dei aí três dicas de passo a passo do que você precisa fazer para que você avance com qualidade, não passe aperto na hora da prova, consiga bons pontos para melhorar a sua classificação e assim seja aprovado. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilhe, afinal, dica boa é dica compartilhada. Já deixa aqui o seu like e até o próximo vídeo!